José Caruso Escafurra, o peruinha, um dos contraventores mais antigos do Rio, vai deixar a cadeia também e cumprir prisão domiciliar. A liminar foi concedida em razão da idade... Caraca, o peruinha é velho, né? Mas muito velhinho, o peruinha já é muito velhinho. A liminar foi concedida em razão da idade do quadro de debilitação da saúde do bicheiro. Rodul. José Caruso Escafurra, de 92 anos, mais conhecido como peruinha, considerado um dos maiores contraventores do jogo do bicho, vai cumprir prisão domiciliar. A liminar de soltura saiu nesta sexta-feira, concedida pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde maio, quando escorregou no banheiro da casa do albergado Crispim Ventino, em Benfica, na zona norte do Rio, e fraturou o FEMO. A liminar foi deferida em razão da idade avançada e do estado debilitado de saúde de peruinha, que sofre com o quadro de osteoporose avançada. Escafurra estava preso desde maio deste ano, por suspeita de ter mandado matar Natalino José do Nascimento Espíndola, conhecido como Neto. O crime aconteceu em julho do ano passado, próximo à loja de veículos da vítima, na Vila Valqueira e na zona norte. Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, a ordem partiu dele e da filha, Monalisa Escafura. Na decisão, a desembargadora relatora determinou que peruinha só vai poder receber visitas dos familiares e dos advogados. E fica proibido de ter contato com as testemunhas arroladas no processo.